Tatoaste pela primeira vez o teu corpo? Foi exatamente no dia da outra entrevista Ah, foi no próprio dia? Foi no próprio dia Tatui-me o corpo, sim Tatuaste o teu corpo? Sim Olha, e sabes que eu... Fala-me disso, porque... Já vais mostrar a tatuagem Vais, tem que mostrar a tatuagem Vamos criar aqui um teaser Portanto, fizeste uma... Já estamos a perceber que foi no teu braço direito Exatamente, neste aqui Porquê aí? Porquê aí? Porque o direito é mais forte que o esquerdo Então se tivessem que olhar para a tatuagem Eu andava para o direito Porque eu medi E tenho dois milímetros mais Ok Não era essa... Porquê que eu fiz a tatuagem? Ou porque o braço? Não, 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 porque o braço Porque uma das questões... Ah, o braço Já é a questão Ok, fazer uma tatuagem Depois a segunda questão é Onde? Ou então a terceira questão A segunda pode ser o quê? Não sei qual foi a ordem das tuas prioridades A tua prioridade foi... Foi o quê? Foi o quê? O quê? O que é que decidiste... O meu pai O teu pai Porquê? O teu pai? Porque sim Porque é uma... Não, o meu pai Vou-te explicar porquê Porque o meu pai Para além do meu pai ser Muito aquilo que eu sou Devo ao meu pai Isto é um bocado clichê Mas a verdade é que o meu pai É uma pessoa muito especial E é uma pessoa que inspira muita gente Não só a mim Mas muita gente Não posso dizer que seja um líder espiritual Mas é de facto um exemplo de vida E o meu pai Durante a sua... Eu sou a meia-idade Sabemos-lhe assim Uns 30, 40 O meu pai Para além de ser mestre de yoga O meu pai viajava muito E etc E ele tinha uma imagem dele Em minha casa Aquele completamente careca Assim tipo guru E aquela imagem Eu sempre achei Aquela imagem espetacular O meu pai É um guru É um guru Ou é de facto uma pessoa especial E eu peguei nessa imagem E trabalhei com um tatuador E disse Se há coisa que eu não me vou arrepender É tatuar o meu pai E assim fiz Muito bem Então fizeste o desenho E depois escolheste o sítio Sim O sítio da tatuagem Ficaria eventualmente bem Seria aqui Central É uma tatuagem Pé de centro Sabes Só que eu também tenho uma mãe Então se eu vou tatuar o pai no centro Depois não posso remeter a mãe para um canto Bem pensado No limite Tatuarias à frente Mas depois porque é que é a mãe à frente E o pai atrás Sim E aqui dói muito E aqui dói muito o peitinho Portanto pensaste Então tinha que ser num dos lados Exatamente E num dos membros Exatamente Não Podia Enfim Olha Quero optar aqui pelo braço Porque Estive a ver com o tatuador E ele disse que a nível de simetria Que aqui funcionaria bem Tinha que ser uma coisa assim fechada Enfim E tens um braço musculado Tens um tríceps de Sim Sim, sim, sim Bem trabalhado Vamos mostrar Podemos revelar um pouco Sim Isto é um exclusivo É um exclusivo É um exclusivo Portanto posso anunciar com alguma pompa e circunstância Podes anunciar João Monzarra mostra pela primeira vez A sua tatuagem A primeira na sua vida Queres que revele logo ou assim ligeiro? Tu és um homem também da comunicação e da televisão Portanto tu fazes ideia também de como é que deves apresentar a coisa Portanto Então assim Enquanto temos uma t-shirt mais curta Vê só isto assim Esse bocadito E isso pode parecer O que é que é isso? Pode parecer uma barbatana Pode parecer É interessante É um jogo de losangos Sim, é giro Como é abstrato Não é? Então é assim que a maioria das pessoas vê Porque na maioria das vezes eu estou com uma t-shirt Depois subimos mais O que é que nós temos? E depois vai aparecer O papá Ok E aqui que aparece esta imagem estilizada do papá E depois acabam em losangos também Isto, ah Porquê os losangos? Ah, desculpa lá Ah, sim, sim Agora está em outra dimensão Sim, senhor Os losangos? Não sei Achei interessante trabalhar as energias Depois fui trabalhar com o tatuador Este desenho E achei bonito, de facto Fazer esta pequena homenagem Devo dizer que está bem fixe A sério É bonita Está bem fixe Não choca muito E tem o significado E é uma tatuagem com significado Em vez de ter uns caracteres abstratos Ou chineses Que ninguém sabe muito bem o que é que significa Não, teve muito significado Isso é o significado Não vais ficar por aqui Pois não, meu caro Não sei Já sabes o que é que se diz Tem-se uma Vai escrever outra E outra É possível, é possível E outra A minha mãe não gostou A sério Perguntaste à tua mãe antes Não Portanto, fizeste E depois mostraste E ela não gostou Mas se calhar não gostou Porque era o papá Ah, ah Está com certeza Não Não, mas agora tenho que reservar um sítio para a mamã Tens reservar um sítio para a mamã E o que é que eu faço? Não sei bem ainda Tens que fazer de igual proporção Mas tem que pensar nisso E tens que pensar nisso E é impresso O estilo maluco beleza Continua na moda De que eu faço De que eu faço De que eu faço De que eu faço Maluco beleza 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 Beleza